Meu Deus, boa! Boa! Beleza! Fala galera, esse vídeo está sendo apoiado por Skinsmonkey, um site onde você pode tanto trocar seus skins com os melhores valores, como também comprar ou vender. Primeiramente você loga com a sua Steam, lembrando, sempre utilize o link da descrição do vídeo, para evitar qualquer tipo de scan galera. Atualize seu trade link para conseguir fazer trocas ou compras no site, para que todos os itens vão diretamente para a sua conta. É muito simples você fazer as trocas de skins, seu inventário ficará do lado esquerdo da sua tela e o inventário do site ao lado direito. Basta selecionar as skins que não gostam mais do seu inventário e escolha as skins que mais desejam no mesmo valor das demais. Clique em Trade Itens e é só esperar a proposta chegar na sua Steam. Você deve sempre conferir certinho se concorda e depois aceitar. Não esqueça galera de usar o código ARTS para você ganhar 5 dólares como bônus para ajudar você a pegar mais skins, com os melhores preços e dependendo dos valores você ganha até mais. Por exemplo, se quiser depositar algum valor no site para ajudar na sua trade, você ganhará 30% de bônus mais 5% extra por utilizar o cupom. E vai ajudar demais o canal também. Tem vários brindes diários, semanais e mensais, como esse aí na tela de mais de 950 dólares. E todos que fizeram qualquer troca ou compra utilizando o cupom, me enviam uma print no Instagram que está aparecendo aí na tela, que eu vou enviar 10 skins para ganhadores aleatórios só por enviar algum comprovante de trade aqui no site, fechou? Obrigado a todos que apoiam e gostam do canal e vamos para o vídeo. E aí, Felps, e Fer, e Astralis vaiadíssimos, Dinamarquês safado, vem de Devise, Magisk, Gleip, X, e são fotos do Pri. E, mano, a gente melhorou de pistol, viu, velho? A gente melhorou de pistol. A gente não é mais uma vergonha no pistol, a gente só é ruim. São o Fer, hum, só que ficou... Beitaram o Fer! Beleza! Beleza, Fer! Entrega, Nilba! Entrega, Nilba! Entrega, Nilba! Caralho, mano! Molotov, já gastou a Molotov, não tem colete o Gleip. Porra aí, porra, feira. Beleza, beleza, conduzeira! Tá, X1, taquinho e glaive, tá sem colete. Taquinho e glaive, mano. Por que que o taquinho... Tá, beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza! Boa, taco! Boa! Boa, é boa, mano. Mano, a gente tá bom de pistol, senhores. A gente tá bom de pistol, mano. Caralho, o Fer tá até respirando tudo ali, beleza. Porra, mano. Distância. O Fer tá de MP, foda-se. O jogo deu uma travadinha, mas já voltou. Porra, Fer, volta pra onde você tava, Fer. Mais curta distância, Fer. Mais curta distância. Ah, puta que pariu. Ah, é deles, velho. Ah, é deles. C4 plantada. Chegou o Felps, backup difícil de dar. Backup difícil. Olha o Cold onde tá, mano. Ainda tá longe, velho. Ah, tava esperando, mano. Só guarda, só guarda. Ah, orra! Guarda, mano! Orra, guarda. A gente tem três armas. Joga o outro round, velho. Agora os caras faturaram todas as nossas armas. Ah, ninguém falou que seria fácil, senhores. Ninguém, velho. Nunca falaram, né? Que round do Astralis, hein, velho. Que round, velho. Parecia armado. Segundo round do jogo. Não, mas é muito foda esses rounds que termina 1x1 e o CT ganha defusando a bomba. Cara, os TRs tem muita arma, velho. Se você for ver, foi pau a pau de arma, velho. Tinha três AK, velho. Três AK. Cadeiro. Capricha! O que aconteceu aí, mano? Capricha! Capricha! Peraí, 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 peraí. Peraí! Beleza, beleza! Deu merda, velho. Deu merda. Muita AK. Beleza. Beleza, Fallen! Não, não! Porra, Felps! Não, mano! Vai dar boa, Gal? Não vou contar! Beleza! Contei, velho! É nosso! O Felps tentou dar uma entregadinha ali, mas tudo sob controle. God, Fallen, mano. God, Fallen, mano. Que isso? Que isso? God, Fallen, mano. Gal, o dia bate, Gal. Bate, velho. Porra, ganhamos o pistol. Aí nós perde o forçado. Os torcedores safados já é desmascarado. Porque logo na sequência nós ganha o forçado também, mano. Nossa, varado lá atrás, né? Tá achado. Não vou falar nada, velho. Não vou falar nada. Mas ele já ganhou a maldade. O verdadeiro já ganhou a maldade. Se cegou. O Gleif se cegou. O verdadeiro já... Velho, ele falou que ia beber muito tarde. Beleza, taco. Pão. Pão. 3x3. 3x3. Voltaram! Caralho, mano. Que loucura é essa, velho. Os caras batendo em retirada. Meu Deus. Boa. Pouco tempo de round, velho. Oxi. Pega, pega na passagem. Toma! 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 Toma você também! Toma também! É nosso, velho! Que round! Que round, senhores! Que round, mano! Beleza! Caralho, velho. Essa bala do cold, mano. A primeira que pega, mano. Urra, mano. Caralho, eu fui, mas me lembro. Boa. Caralho, velho. Agora vai ter. Que momento, senhores! Que momento! Caralho, que momento, senhores! Cinco vivos! Boa! Meu Deus! Boa! Boa! Beleza, coldzera! Beleza, mano! Que momento! Que momento! Chegou o dia, senhores! Chegou o dia, velho! Chegou o dia, mano! Dá mais! Dá mais, velho! Dá mais! Dá mais! Beleza! Oh! Me BR, embrasado! Senhores contra o Astralis, que cena! Que momento, velho! Que história, velho! Calma, aí não queima! Aí não queima! Tá sossegado! Hum, mais outro ataco! Agora muda de lugar, mano! Vai queimar! Vai queimar, velho! Pudeu! Queimaram o taquinho, mano! Tá! Oh, os caras, mano, é muito cruel! Queimaram o taquinho vivo, mano! O bomb foi plantado! O Fer tá nas costas! Felp nas costas! Tô sentindo... Tô sentindo um clima agradável! Vem backup! Vem backup! Vem backup! Boa, Fer! Boa! Boa, Cold! 4x2! Boa! 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 Que isso! Caralho! Comemora! Beleza! Comemora, velho! Caralho, mano! Que momento, velho! O campeão voltou! Tomou! Tomou! Mais, mais, mais! Quentíssimo, quentíssimo! Boa! Boa, mais uma! Beleza! Beleza, senhores! Beleza! Nossa, mano! É hoje! É hoje, velho! É hoje! O banco já nasce aí! Já nasce aí! Ele já respawna ali, velho! Opa! Cobrado! Cobrado, Magiskiboy! Cobrado! Caralho! Que momento, senhores! Que momento, velho! Mas o jogo tá, tipo assim, safe até demais, velho! Já tão falando que é mera formalidade, virou passeio, tá em crise e chama Astralis! Olha! Caralho, velho! Não pagou com a vida! Aí eu... Calma! Boa, Fallen! Boa, boa! Calma! Tem mais um zoado! O XYFodas tá com 20 de vida apenas! Calma! Boa, Felps! Na Smoke! É isso! Já escutou? Dá nele, Fallen! Calma! 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 Uou! Boa posição do Cold! Beleza, Fer! Ah, mano! Moleque! Relaxa! Boa! Relaxa! Caralho! Beleza, senhores! Beleza! Valeu, o sistema, Gal! Alguém me desconfigurou! Vamos, velho! Porra! Caralho, velho! 11 a 2, hein, Gal! Man, nem me fale, velho! 16 a 11, Astralis HLTV confirmed! Beleza, Cold! Pega mais um! Olha o batido que não tá... Pega mais um! Pega mais um! Não tá encaixando! Não bateu legal! Não, não bateu legal, velho! O Cold é nosso! Beleza! Caralho, Godzera, senhores! Que que é isso? Que que é isso, mano? Então, meus olhos estão lacrimejando já, velho! Tô meio tenso ainda, velho! Não fica, velho! 12 a 2, senhores! 12 a 2! Tem tópicos na HLTV falando que a MIPR aprendeu a usar algo! Mano! Cold is back! Mano! Bateu, senhores! Acabou! Acabou! Bateu, velho! Caralho, a gente fez quantos rounds na sequência, velho! Eu já tô com um assunto bom aqui, caso o Astralis engate uns rounds aqui, Gal! Sério? Temos um assunto bom! Eu tô com um assunto bom! Do momento! Não vai ter, não vai ter! Relaxa! Totalmente do momento! Tomou mel! Melou! Melou! Mas... Pus... Ah! Calma! Kaique Branco entregou! Calma! Calma, brasileirinho! Calma! Não emociona! Não emociona! Não emociona! Não emociona! Tá com a faca na mão! Corre, Phelps! Corre, ladrão! Corre, ladrão! Rodeia ele! Rodeia ele, senhores! Rodeia ele! Caralho, mano! Eu não tô acreditando, velho! Eu não tô acreditando! Ah, mano! Que dia, senhores! Que dia, velho! Pô! Sabe o que que tem? Não tem OT! Não iremos perder pro Astralis hoje, senhores! Não vamos perder pro Astralis hoje! Hoje não, brasileiro! Hoje não, velho! Beleza! Taxa ele! Taxa ele! Beleza! Velho! Michel, pode comemorar, velho! Pega a bandeira! Tô cravando! Pode comemorar, velho! O país em festa! Acabou! Acabou! Vambora! Tem música da Ayrton Senna? Vamos lá, velho! Vamos lá! 16, 2! Que isso! Acabou! Acabou! Oh! Tem Ayrton Senna aí, mano! Que beleza! Brasil! Alguém toca a música da Vitória aí, velho! Alguém aí, velho! Produção, velho! Peraí, deixa eu botar! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.